O que eu achei estranho desse jogo até agora é que ele não teve nenhum Jump Scare Sério, sério, pa... Eu juro que parece que é zoeira, parece que eu sei do que que eu to falando Eu não tenho como explicar isso Eu juro que eu não sabia que ia ter um Jump Scare quando eu apertasse naquele negócio Eu juro por Deus, velho Tá, pera, vamos só tentar utilizar a nossa chave aqui nesse cara Esse cara aqui, ó Tá, aqui tá faltando um fuzel Fuzel, velho Caralho, que susto, Hannah Montana Puta que pariu Vai se fuder, Hannah Montana O palhaço Carlos Perninha está de volta Nossa, bem na hora que eu olhei o palhaço, veio a porra da Hannah Montana, velho Chega aqui, Carlinhos Troll Nossa, vou te detonar na porrada Tá quicante? Nossa, eu vou... Vem cá que eu vou macetar tua cara Tá com medo, amigo? Tu não conhece o medo Porque a primeira atividade nos alcoólicos anônimos é se apresentar aos demais? Não sei O que eu sei é como jogar Fear of Clowns Claramente Pelo visto, inclusive, é minha especialidade Eu sei me mover no escuro muito melhor do que eu achava que eu conseguiria Cadeiras anais Ele está aqui Todas homens sarados Se ao menos ele não tivesse vindo atrás de Vin Diesel, John Cena e Wolverine Combinados em um só homem Eu, o rei da testosterona Eu tô me locomovendo no escuro É a live mais incrível do mundo porque é puro preto E mesmo assim, de alguma forma, o homem sabe onde ele está indo O homem encontra a saída mais uma vez e salva o jogo O palhaço era um pichador mesmo, gente Se fudeu, palhaço Acabamos com ele, mano Acabamos com ele agora Já era, derrotamos, mano Ah, nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo É um labirinto E eu tenho que usar o spray pra saber onde é que eu tô Que foda Não curti Ah, o Gugu Gaiteiro O Gugu Gaiteiro is here Vem? Quer vir? Quer vir? Então vem Vou te deixar cadeirante, ô seu arrombado Tá querendo vir no X1 Grove Street for Life, porra Já falei? Eu avisei, mano Cadê? Tem mais? O jogo crashou, tá? Só avisando vocês mesmo Esse jogo ele não quer que a gente jogue É incrível como jogo merda Tenta te fazer que tu não jogue ele Esse jogo vai ir pra nossa estante de jogos zerados, mano Não importa o que aconteça Primeiro a gente foi pra esquerda Nosso primeiro movimento foi chegando aqui e ir pra esquerda Tá, vamos pra esquerda Ah, esse mapa aqui não dá pra ver nada Eu não devia ter tentado isso, né? Gente, não tem mundo Em que tu tacar spray no olho de um palhaço Não vai machucar ele, velho Tinha que ser, né, gente? Tinha que ser comigo, né? Lembrou de novo? Velho, eu demolí o jogo, velho Gente, o jogo tá oficialmente demolido Vou entrar em algum dos saves aleatórios aqui Vamos pra direita Que pra esquerda eu já sei que no início já tá aquele cara Ao chegar nesse corredor vamos ir direita Vamos ir full direita e ver onde é que a gente vai parar Não dá pra ir full direita, beleza Quando tiver a próxima direita eu vou ir direita Acabou as direitas possíveis Não acabou E tem pílulas aqui Beleza Então full direita a gente encontra pílulas Tô seguindo e indo sempre nas paredes E entrando na porta da direita Tecnicamente em algum momento a gente deve lupar Ah! Ah, vai se fuder? Ah! Ah! Ah, que sexy! Patati patatá do caralho O olho dele cai quando a gente... Tu é maconheiro? Tu é maconheiro? Tu é maconheiro? Palhaço maconheiro? Palhaço maconheiro? A gaita era esse cara esse tempo todo, gente A gaita era esse cara esse tempo todo, gente Ele tem uma gaitinha na boca Ele morrendo faz... Achamos Tá fechando lento demais, vai ter um palhaço Nem teve, velho Ah, meu Deus, acabou o terror Tá, acho que chegamos no fim Ah, na moral? Dentinho dele Nossa, agora eu já tô muito mais tranquilo, cara Tô até com saudade desse outro modo aqui Façam ser o pior palhaço os malditos Cara, eu juro que eu não achei que esse jogo ia durar tanto A full gameplay dele tem 48 minutos Mas, pelo visto, se tu não sabe o que tem que fazer Da primeira vez que tu joga, tu demora mais Ou seja, não vou conseguir meu reembolso, gente Mais dois minutos pro meu reembolso Preciso correr Correndo, talvez eu salve o reembolso Eu ouvi um som na minha orelhinha, hein? Caralho, que susto Eu achei que tava tendo um terremoto, velho E era eu preso do lado numa privada Ah, outro paciente Outro suicídio de outro paciente Decidi destruir esse boneco Peguei o boneco e levei Tá, tá, tá Foda-se Ele tentou queimar o boneco O boneco não queimou E aí saiu correndo atrás dele É, só isso aí Eu acho que esse... Esse palhaço é maluco Alguém falou Eu sou cardíaco, Vitor Desculpa, cara Eu avisei Pelo menos isso vocês vão ter que me ajudar aí Hein, fudendo O que que eu faço com isso? Que bosta foi essa, velho? Eu peguei o botijão Do nada, de alguma forma Eu tirei o troço O gás dentro do botijão E eu acho que era nitrogênio líquido Acredito eu E aí isso fez o bagulho fazer Congelar E aí eu consegui quebrar O metal Bro O jogo não acaba Palhaço motosserra Não acredito Era só abrir Não, não era só abrir Tu tinha que pegar o botijão de gás Não ouviu o que eu falei, porra? Era só abrir, caralho O jogo crashou Que merda Ah, cara, labirinto de novo não Cadê tu, bunda O palhaço pica mole Ah, velho Qualquer instante eu vi um palhaço louco Com uma motosserra pra cima de mim E eu tenho que de novo Pinto Nossa, cara Nosso pior pesadelo, gente Faltava 5 minutos de gameplay Que vão se espalhar por, tipo, horas Mas no momento eu tô mais assustado Com o que significa Yes Ele vai vim, ó Ele vai vim Ele vai muito vim Eu não sei mais nada desse jogo Eu desisto, rapaziada Final brocha Ah, não Não é final Eu fui o único sobrevivente Daquela terrível noite Muitos anos se passaram desde então Nunca contei pra ninguém Sobre esse evento Duvido que alguém acreditaria em mim Porra, tadinho Do... Do... Do homem que nos conta a história Por que que ele deixou vários papéis por aí, hein? Ó, tá até com um bloquinho aqui, ó Ele tava realmente deixando os papéis pra lá e pra cá Viado Viado Que som alto da porra O tiro que eu acabei de dar Maluco Eu fiquei surto Cara, esse tiro mudou a minha vida, velho De agora em diante eu sou realmente Eu tenho um problema de... Cara, eu não sei se eu vou conseguir ouvir alguma coisa, velho Cara, eu me matei depois do tiro, velho Eu não queria mais nem jogar Agora vamos... Bom, agora que a gente já sabe que o tiro vai arrancar um pedaço da minha orelha Eu vou tirar o fone completamente e vamos jogar Agora dá pra jogar Tá O palhaço não morre Mas e por que que às vezes ele sai de um elevador e às vezes ele sai do outro? Eu achei que isso interferia em alguma coisa Nem fudendo Ele desviou, cara Ele defendeu com a perninha Tá Ele segue muito bem vivo Foi Ah Pegue Ele era feito de melancia, velho É a primeira vez que a gente estourou o negócio do lado dele Ele não sofreu nenhum dano Isso é o que mais me assusta nesse jogo Vai ter outro, quer ver? Vai ter outro Vai ter outro Pô, podia ter outro, velho Ah, que brocha Opa Pelo visto o jogo, infelizmente, é infinito, gente O jogo não acaba, rapaziada Ai, meu Deus Obrigado, Pedro Felipécias Mano, que porra tá acontecendo? Não, não crachou não Quer dizer, não sei Deixa eu focar na barra, deixa eu ver se ela tá se mexendo A barra parece estar parada há muito tempo no mesmo local O jogo crachou Ai, Fear of Clowns Você não para de me divertir Mano, por que que todas as texturas do bagulho tá ao contrário? Já viram o grande filme SHV? Que bom que o It tá certo, senão ia ficar TI Imagina, TI O palhaço assassino Cara, eu fui ver meu celular novo Em comparação com o meu que eu usava ainda esse ano No início desse ano eu usava um celularzinho que era de 2017, por aí Um Lenovo C2 Eu fui comparar os tamanhos, mano Oh, meu Deus Era o queijo esse tempo todo Eu comi o queijo estragado Vai tomar no cu, vai É isso aí, rapaziada Mais um jogo pra nossa lista de jogos terminados em live